Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ajustar no seu iPhone é a exibição da porcentagem de bateria aqui no ícone que a gente tem na barra de status. Ele vem por padrão assim, exibindo somente a parte gráfica, mas fica muito mais claro para o usuário exibir aqui a porcentagem, para você saber exatamente o quanto você ainda tem de bateria. Para isso, a gente vai lá em ajustes e procura a opção bateria. Clica nela e aqui ativa a opção nível de bateria. Está lá, prontinho. Já temos aqui a exibição da porcentagem no ícone. E você já sabe como desligar ou reiniciar o seu iPhone? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, você deve ter notado que quando a gente aperta aqui o botão power e segura, nada acontece, porque você precisa de uma combinação de botões para fazer essas operações. A primeira combinação é para desligamento. Você vai apertar o botão power e o botão de volume, seja para cima ou para baixo, ao mesmo tempo. Então, vou usar aqui o volume para cima para essa demonstração. Então, a gente aperta junto com o botão power, segura os dois e aí vai aparecer a tela para você desligar o seu iPhone. É só deslizar aqui esse botãozinho e pronto, ele já vai desligar. E para reiniciar o aparelho, a combinação é um pouquinho diferente. Você vai apertar volume para cima, volume para baixo, power e aí vai segurar o botão power até que a tela se apague. Você aguarda um pouquinho e aí quando a tela se apagar, ele finalmente vai reiniciar. Esse comando é especialmente útil para quando você quer limpar a memória do seu iPhone. Você começou a usar o seu iPhone, mas está achando que os textos estão muito pequenininhos, dificultando a sua leitura da tela? Então, vem comigo que eu vou te mostrar como aumentar tudo isso. Primeiramente, a gente vai lá em ajustes e seleciona a opção tela e brilho. Aqui você vai ter a opção para aumentar o tamanho do texto na tela. Isso aqui serve para o sistema e também para os aplicativos compatíveis. Então, conforme você vai aumentando aqui na barra inferior, você vai notando o texto aumentando de tamanho. E aí, quando você voltar nas telas anteriores, você vai ver que tudo está maior. Está vendo? Aqui também, todos os textos maiores, facilitando a sua leitura. E claro, quando você for num aplicativo, você vai notar também que ele provavelmente vai recarregar com as fontes maiores. Se você ainda estiver com ele com as fontes pequenininhas, assim que você abrir, ele vai carregar com as fontes maiores. Nem todo aplicativo vai ficar grande o suficiente, então talvez você precise aumentar em mais um recurso que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, aqui no Facebook, ainda estou achando os textos pequenos. Então, se a gente volta lá nos ajustes do sistema, a gente vai ter mais uma opção aqui em acessibilidade. Então, a gente desce aqui o nosso menu de ajustes e clica em acessibilidade. Está lá. A gente também vai ter aqui a opção tela e tamanho do texto. Clicando aqui, a gente vai ter a opção texto maior. Então, aqui você vai ter o recurso de ativar mais tamanhos de texto. Então, você liga aqui. Está vendo que agora ele transformou aquele tamanho que lá na opção de tela era o maior disponível num tamanho intermediário. Olha só como você consegue aumentar muito mais. Olha aqui. Realmente você vai ter textos muito maiores. Ele chega até no limite aqui que as fontes ficam gigantescas na tela. Então, você consegue regular melhor aqui e lá nos aplicativos você também vai ter isso replicado. Olha só. Aqui no Twitter, por exemplo, olha o tamanho da fonte como ficou. Bem maior. Vamos agora ver no Facebook. A mesma coisa. Olha só. Bem grandão. Então, faça esses ajustes aí no seu iPhone e tenha mais conforto na visualização da sua tela. E aí? Está gostando do vídeo? Então, não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e também se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, eu vou te mostrar como personalizar a tela de bloqueio do seu iPhone. Primeiramente, você vai tocar na tela de bloqueio e segurar por alguns segundos. E aí você vai ver que a gente tem duas opções aqui embaixo. Personalizar e o botão mais para adicionar novos recursos. E também você vai ver que eu tenho duas telas de bloqueio criadas aqui no meu aparelho. Se eu quiser apagar uma delas, é só arrastar para cima. Olha só. Aí aparece a lixeirinha aqui para você apagar. E aí você pode manter somente uma. Mas, claro, você também pode adicionar várias aqui e cada uma com uma edição diferente. E para editar essa tela de bloqueio, você vai selecionar ela. Essa daqui já está selecionada. E vai apertar aqui o botão personalizar. Aí a gente tem aqui a tela bloqueada, onde a gente clica. E tem as opções para edição. Você pode clicar aqui no relógio para trocar a fonte, aumentar essa fonte e também trocar a cor. Então, por exemplo, eu estou com essa fonte aqui. Eu vou deixá-la um pouco mais grossa e mais arredondada. Olha só como ficou mais arredondadinha. E posso trocar a cor também. Ela está aqui na cor transparente, para ficar aqui combinando com o meu papel de parede. Mas eu posso escolher a cor pré-definida. Vou colocar azul. Posso colocar aqui um tom mais amarelado. Então, você pode selecionar a cor, caso você não queira aqui o modo adequado para o seu wallpaper. Então, aqui, voltei para o modo adequado, que ele ajusta automaticamente. Ajustei a fonte. Tem outras opções de fonte aqui para você escolher. Olha só, com estilo mais serifado, com estilo mais fino. Então, faça a sua seleção aí de acordo com o seu gosto. E quando estiver tudo pronto, você dá o OK aqui para salvar. Mas, claro, tem mais opções. Você pode trocar esse widget superior aqui pelo tempo. Você pode colocar aqui atividades ali do seu smartwatch, como estão as suas atividades físicas, bolsa. Isso aqui nessa opção de cima, onde a gente tem o dia da semana e do mês. Mas você também pode adicionar mais widgets aqui na parte inferior. Aqui, adicionar widgets. Vou colocar aqui um widget do tempo, minha previsão do tempo. E vou colocar também aqui da bolsa, bolsa de valores. Pronto. Está lá os dois widgets adicionados. Eu fecho aqui e aqui eu dou OK para salvar. Prontinho. A nossa tela de bloqueio já foi personalizada. E, claro, você pode adicionar uma nova aqui. E pode também adicionar novos recursos sempre que você quiser, apertando esse botãozinho azul. Aqui a gente tem uma biblioteca mais completinha com wallpapers, tá? Para você trocar aí o seu fundo de tela. Tem alguns que são dinâmicos. Tem alguns que são mais estáticos. Inclusive, nesse fundo de tela que eu selecionei, você pode adicionar um efeito de profundidade. Aqui, bem legal, né? Participando do relógio e do calendário. Só que ele só funciona se você tiver com os widgets desativados. O ícone fica aqui embaixo. Aí você clica aqui para ativar. Mas ele está indicando aqui. Você precisa remover os widgets para usar a profundidade. Então, primeiramente, a gente remove aqui os widgets. Vou remover esses dois. E pronto. Agora a gente já pode adicionar o efeito. Ele já até ativou automaticamente. Se não estiver ativado, é só selecionar aqui, ó. Efeito de profundidade ativado. E olha só como ficou, né? Ele vai aqui interferindo no relógio, dando um efeito de profundidade bem bacana. Agora nós vamos personalizar a central de controle do iPhone. Vocês estão vendo que já tem aqui alguns ícones, né? Que eu selecionei. Mas você pode adicionar mais e também reorganizar, né? Para aquilo que você mais utiliza no dia a dia. Então, vamos aqui na nossa tela de ajustes. Procurar por central de controle. Está aqui, ó. E aqui estão os ícones que já foram incluídos. E embaixo, os que estão disponíveis para você adicionar. Então, eu já tenho aqui, ó. Calculadora. Eu posso, inclusive, reordenar, né? Lá na nossa central de controle. Vocês vão ver que a calculadora está aqui, ó. Em terceiro lugar na lista de ícones. Então, eu vou trocar aqui para vocês verem, ó. Calculadora. Eu vou subir para o primeiro. E agora, ó. Na central de controle, ó. Ela está aqui em primeiro lugar. Então, é bem simples de ajustar. Você pode, reorganizando aqui em cima, né? É só clicar nessas três linhas aqui do lado direito. E para adicionar um novo comando. Você vai aqui na lista, ó. Eu quero adicionar gravação de tela, né? Um atalho rápido para gravar a tela do iPhone. Então, já adicionei. Foi só apertar o mais. E pronto, ó. Ela já aparece aqui. Para remover, só apertar aqui o menos. E agora, vocês vão ver que ela apareceu aqui, ó. Na central de controle, é esse ícone aqui. Então, tem mais espaço aqui disponível. E você vai adicionando de acordo com o que você vai utilizar. Se você tem mãos pequenas e tem dificuldade para alcançar os ícones no topo da tela com o seu polegar, quando está utilizando o aparelho com apenas uma mão, você pode usar um recurso que é bem bacana. Aqui, nessa barra de ícones na parte inferior da tela, você pode deslizar o seu dedo para trazer toda a parte superior da tela para baixo. Assim, fica bem mais fácil de você alcançar os ícones do topo. Agora, eu vou te mostrar um ajuste importantíssimo para você fazer na câmera do seu iPhone antes de gravar qualquer vídeo. A gente vai lá em ajustes e aqui na opção câmera, você vai ver essa opção formatos. Isso aqui é fundamental de você configurar antes de gravar qualquer vídeo. Porque o iPhone já vem pré-configurado para gerar vídeos em alta eficiência. O problema é que ele gera num formato que é difícil de você compartilhar, baixar e converter. Aqui, colocando em mais compatível, ele vai gerar um arquivo muito mais fácil de você ler no computador, compartilhar entre MacOS e Windows. Então, você vai ter muito mais praticidade com esse tipo de arquivo. Por isso, eu recomendo fortemente que você faça esse ajuste antes de qualquer gravação. Outra opção que eu acho importante você ajustar no aplicativo de câmera do iPhone é a exibição do conteúdo fora da moldura da foto. Porque isso aqui pode te confundir na hora da captura. Por exemplo, você está com um grupo grande para caber dentro da foto e aí algumas pessoas estão nessa área aqui, que está mais escurecida, e você acha que vai aparecer na foto, mas elas não vão. Então, é importante você desativar isso aqui para que tudo fique preto e você só veja o que está dentro da moldura, sabendo exatamente o que vai sair na sua foto. Para isso, a gente vai lá nas configurações, aqui em ajustes, vai aqui em câmera e aqui, nessa parte inferior, a gente tem ver fora da moldura. Se você desliga essa opção, quando você voltar lá no aplicativo de câmera, você vai ver que agora ficou preto. Mesmo que você dê zoom, nada vaza aqui para fora da moldura. Então, você tem a certeza de que só o que está dentro aqui dessa área mais clara vai aparecer na sua foto. Se você está precisando ocultar uma foto na sua galeria, se liga nessa dica. Você clica aqui no aplicativo Fotos, seleciona a foto que você deseja ocultar e aí clica aqui nesse ícone no canto superior direito de três pontinhos. Clicando aqui vai aparecer a opção Ocultar e você confirma aqui embaixo. Prontinho, a foto já saiu da sua galeria. Se você voltar, vai ver que ela não está mais aqui. E agora, ela fica escondida lá dentro de Itens Ocultos. Você volta aqui em Álbuns, na tela principal de Álbuns, e aí desce até o final da lista para encontrar aqui itens ocultos. E isso aqui fica protegido por senha ou biometria. Quando você clica aqui, ele precisa do Face ID para desbloquear. Então, está aqui o item que a gente escondeu. E se você precisar exibi-lo novamente na galeria, é só clicar e depois voltar aqui no íconezinho de três pontos para acionar aqui o Mostrar. Então, a gente seleciona Mostrar, pronto, ele já saiu de Itens Ocultos e agora ele retornou lá para a nossa galeria. Olha aqui a foto de volta, como a gente definiu. E para finalizar, uma dica importantíssima para quem usa o iCloud para fazer backup de fotos e vídeos. Olha só o que eu vou mostrar. Você vai aqui em Ajustes e aqui seleciona Fotos. Aqui você desce a lista e vai até Dados Celulares. Aqui você vai ver que ele já vem pré-ativado, só que é importantíssimo você desativar os dados celulares para que o iCloud não fique fazendo download e upload das suas fotos e vídeos gastando a sua franquia de celular. Então, você desliga aqui e assim você tem a tranquilidade de que você não vai ter uma conta de celular mais cara do que deveria. Então, ele vai parar de fazer download usando dados celulares e vai fazer download somente quando você estiver em uma rede Wi-Fi. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se gostou, não esquece do joinha para fortalecer o nosso trabalho e também se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.